Não me ligue e não fale mais mentiras Já cansei de viver nessas suas piras Hoje mesmo pode seguir sua vida Não, não vai ser mais motivo pra ferir Eu te amei como ninguém Você não ligou, não me fez bem E agora eu quero liberdade Vou procurar alguém que me ame de verdade Eu tentei, mas por dois é impossível de se amar Tudo bem, melhor é a gente terminar Faz assim, não me ligue e não vem me procurar A culpa é sua De me trocar por algo que achou na rua Pensou que a fica nessa, não sou qualquer uma Agora cê tá livre, pode ir com as suas Eu vou seguir minha vida, que ela continua Não me ora assim, não me leva mal Você sabe, eu sinto falta e o principal Ter você pra mim, isso que interessa Cuida logo que eu já tô com pressa Não, a culpa não é só minha Prefiro suas amigas Ir pra festa sozinha Agora cê quer briga Não vem de desculpinha Dizendo que eu não te amei Eu sei bem onde eu errei Eu te amei Mas também faz parte se errar Tudo bem Se você não tem pressa em perdoar Vou tentar Sei que é a minha vida, mas não dá Eu sei que a culpa é minha Eu te deixei de lado, te deixei sozinha Você sempre me amando e eu de ladainha Vou tentar superar também Seguir minha vida Mesmo que doa Hoje eu sei que a culpa é minha A culpa é minha A culpa é minha